Meus amigos, bem-vindos ao Novo Leão, vamos aqui para mais um Mega Unbox E dessa vez, estou com 6 pacotes, 6 lançamentos, do jeito que vocês gostam, produtos diferentes E bora conhecer aqui um por um detalhadamente E se você gostar de algum, o link está na descrição do vídeo, então bora lá Começando aqui por esse cumpridão aqui, ó Bora ver Lembrando que eu sempre recebo mais ou menos na média de 15 a 20 dias, tá? O pessoal que mora em São Paulo, Brasília, Rio, costuma receber mais rápido, tá? 10 dias, 12 dias Eu moro no Tocantins, né? Então aqui demora mais Pessoal, o primeiro aqui, ó É um teclado, é isso? Sim, é um teclado que a própria marca me mandou Eu já fiz vídeo de outro produto dele, é uma marca excelente E o modelo é esse daqui que vocês estão vendo, né? E aqui já fala, ó Ele é cabeado, é por Bluetooth e por Wi-Fi Ele é 3 em 1, eu nunca vi, só vejo 2 em 1, tá? Nunca vi 3 em 1, não Ele tem 1.900 mAh de bateria, que pra teclado é muita coisa Ele tem esse host swap, ah, ele troca as teclas, né? E ele, claro que é RGB Cara, bonitinho, hein? Olha a caixa, quem quiser dar um pause aí, ó, pra ver mais detalhes Vamos abrir aqui Lançamento de teclado mecânico E eu sei que vocês gostam, hein? Olha só Muito bem embalado, claro Nossa, ele é fininho Caramba Aqui vem o que que é? O cabo tipo C, né? Só isso mesmo E olha isso daqui, pessoal Cara, ele é muito estreitinho Nossa, lindo, hein? Nossa Eu digo fino aqui, né? Ele é bem fininho, bem aproveitado o espaço Olha o barulho Tecladinho completo E aqui atrás Ah, que legal Ele já tem até um adesivo aqui pra facilitar Pra vocês descobrirem como que funciona Porque eles são 3 funções, né? Como eu falei Vamos ligar o Bluetooth pra gente ver, ó Ah, ele tem até Bluetooth também São 2 Bluetooths Então, ele conecta 2 aparelhos Bluetooth ao mesmo tempo Aqui o tipo C pra você conectar Olha como é a base dele aqui, ó Ah, ele dá pra tirar, ó Ah, olha É imã Já viram assim? Chique, hein? Muito bonito Muito bem feito Já tá ligado, ó Dá pra ver? Deixa eu desligar a luz aqui RGB Ele tá piscando aqui, ó Então, ele quer se conectar Algum Bluetooth Cara, lindo, lindo, lindo Muito bonito Muito bem feito E como eu falei Na descrição você consegue acessar o link E ver o valor atual dele, tá? E claro que eu não fui taxado Segundo pacotinho aqui Bora nesse Essas embalagens nem precisa de faca Não precisa saber por que eu ainda uso essa faca É só abrir aqui Ah, esse aqui eu mesmo comprei, tá? Foi lá no AliExpress São esses sonzinhos aqui, ó Que eu vi um vídeo dele que viralizou no Instagram Inclusive, me segue lá no Instagram Arroba Nova Leo Eu tô postando muito mais lá, pessoal No Instagram Do que aqui no YouTube Porque o Instagram tá entregando muito meu conteúdo lá Tanto é que lá eu tô com mais seguidores Do que aqui no YouTube, tá? Então me segue lá no Instagram Arroba Nova Leo Pessoal, esse sonzinho viralizou lá E aí eu comprei Porque eu achei ele um preço muito legal E ele é muito bonito, tá? Um RGB e tal E tem um som interessante Comprei lá no AliExpress Eu comprei logo dois Porque parece que eles se conectam, tá? Então eu comprei aqui E esse daqui Ah, esse aqui é uma parada muito louca, pessoal Olha esse aqui Cara, esse aqui É uma câmera De... Tipo luz negra Não sei se fala assim Ah, luz UV Então esse aqui vocês vão conectar No tipo C, tá? Se não me engano Na hora de comprar Tem a opção de iPhone também E ele vai conseguir ver aí Por exemplo Você passou um protetor solar Aí ele vai ver Onde tá bem passado Onde ele não foi bem passado Ele fica mais escura As partes que bloqueiam o UV Quem usa maquiagem também Essa camerazinha Ela vai te auxiliar ali Pra ver onde tá bem passado Tem algumas funções Pra essa câmera UV Eu só vou alterar Uma coisa que eu falei, pessoal Falei que era baratinha Mas não é baratinha Custa na faixa de 300 reais Então assim É extremamente bem feito Vocês conseguem ver o detalhe aqui Ela é muito... É bem pesadinha, né? Você vê que é um produto de qualidade E que realmente tem um público específico aí Tá? Uma câmera UV Eu nunca tinha visto ainda, né? É assim A venda, né? Nessa faixa de preço Porque geralmente são equipamentos mais caros Mas tem a opção Para um público Bem específico, tá? Aos interessados Link na descrição E se quiserem que eu faça um vídeo completo Dessa camerazinha, pessoal Comenta aí Então bora abrir aqui A caixinha de som Abrir aqui Nossa, pequenininha, viu? Bonitinha Eu vejo que o pessoal compra ela Para colocar, por exemplo, no notebook Uma de cada lado Ou no monitor, tá? Olha só como é bonitinha Transparente na parte da frente Você consegue enxergar aqui O alto-falante Bem legal E atrás tem até um radiador passivo Bacana, hein? Não sei nem onde é que liga, pessoal Não tem nem um botão, não Ah, aqui, ó Aqui vai ligar Deixa eu ver Aperta e segura Será que é? Ó Igual a JBL E ó que legal, pessoal Ela tem o LED aqui, tá? Então ela tem um LEDzinho Bacana Deixa eu colocar a música aqui Para a gente ver Pronto, pessoal Conectei aqui Vamos aumentar para ver Olha o LEDzinho Alto, hein? Legal Solzinho bacana Tem um gravezinho Legal E como eu falei Elas se conectam, tá, pessoal? Esse aqui, se não me engano Foi R$80,00 Na época que eu comprei Então confira aí No link na descrição Para ver quanto ela está custando hoje Mas ela vai ser baratinha, tá? E, cara Gostei, viu? Quando eu coloco ali Uma lá da outra Ah, deixa eu mostrar O outro Porque o outro tem outra cor, né? Ó Ele é o cinza, né? E o outro é o laranja Se vocês quiserem ver o vídeo completo Comenta aí, tá? Link na descrição Bora para o próximo Mais um pacotinho aqui Esse aqui também está fácil de abrir Pessoal, um smartwatch É dessa marca Que é Slack Não conheço Vamos usar um smartwatch Mais básico, tá? O nome dele é Lora 2 Esse aqui é feminino, né? Ele tem aqui Ele aceita ligação Pro Bluetooth Ou seja Você pode atender Sua ligação Pelo relógio, tá? Ele tem aí A tela de AMOLED Gostei Então, uma tela bonita E ele é bem fino E de alumínio Então, é um smartwatch Bem interessante, né? Tá aqui, ó Novamente aqui Uma tela bonita Que tem um brilho bacana também Aqui tem mais informações, ó Algumas baterias Mas ele é um smartwatch Mais básico Como eu falei Com essas vantagens aí Quem quiser dar um pause aqui Aqui tem mais informações também Então, bora abrir aqui Para ver Bonitinho aqui, hein? Apresentação Ele também tem outras cores, tá? Aqui o carregador E aqui o smartwatch Ele vem com duas pulseiras Isso mesmo Olha só Tá aqui, ó É uma mais lisa E a outra com esses detalhes aqui, né? E aquela pulseira Ah, tá Essa aqui é de imã, ó Pulseira de imã Então, não tem aquele feixe, né? E Outro Para quem quiser praticar esporte, né? Para quem não queira que caia Tem também Essa opção com feixe aqui Bonito, hein? Levezinho De metal Vamos ligar aqui Vamos ver se tem bateria E ele é bem em conta, tá? Eu tinha olhado ali Vou confirmar o preço para vocês Mas claro que eu fui taxado também Vibrou Tá aí, ó Bonita a tela dele Bonita mesmo Aqui, ó Tem um telefonezinho, né? Para você fazer uma chamada Ou receber uma chamada Aqui Algumas informações Ó O menu tem bastante coisa Caramba Não, não gira aqui Ó, peraí Ah, rapaz Esse aqui é raro, viu? Ele gira aqui, ó Pô, bacana Gostei Esse aqui é muito difícil Tem relógio, viu? Aqui Esse botão de baixo É só para esportes Ele não tem GPS, tá, pessoal? Ele vai ser um modelo Mais barato mesmo Mas ele tem bastante Coisa aqui Pô, bacana, viu? Bonitão Bonitão Deixa eu ver o que ele está custando Pessoal, na data de hoje Está saindo por R$400 e pouco Lá no AliExpress Mas, como eu sempre falo Confere no link na descrição Porque pode estar tendo alguma promoção Pode ser que eu arrumei algum desconto Direto com a marca, né? Já que foi eles que me enviaram Então, conferem no link, tá? Mas, cara Bacaninha esse smartwatch, viu? Vamos ver aqui já Outro pacote Que ainda faltam três Vamos agilizar logo Porque eu não gosto de vídeo muito longo Mas eu sei que vocês gostam de conhecer aí As novidades do AliExpress Videogame Esse aqui eu sei que muita gente vai gostar Porque é o seguinte, ó Esse videogame aqui, pessoal Esse tipo de videogame Que ele vem como se fosse um stick, né? Como se fosse um pendrive Que você só espeta lá no HDMI Da sua televisão Ou do seu projetor E ele já vem com os controles sem fio E vários jogos na memória O que acontece, pessoal? Eu já comprei um uma vez Só que ele nem funcionou Então, ele não funcionou os controles Eu tive que jogar literalmente no lixo E era o mais vendido Só que era uma marca desconhecida Então, nem fiz vídeo Aí, quando eu vi esse aqui Eu comprei por quê? Porque essa marca aqui, pessoal Deixa eu ver se eu consigo achar ela Aqui na caixa eu não tenho Mas eu comprei na loja oficial deles Que é a Polkid Que é uma marca que vem de minigame Já bem conhecida Ela é uma marca premium Lá no AliExpress Então, por isso que eu confiei Porque ela não é uma marca genérica Então, olha só, pessoal Aqui a caixinha dele, ó Aqui já veio o stick, né? Ó, ele vem aqui um chip profissional pra jogo Dois controles Os controles são por Wi-Fi Como eu falei Tem jogos até 3D, né? Vamos olhar Se ele se conecta na televisão No projetor E tem como você pesquisar pelo jogo Aqui tem... Ah, pessoal! Ele tem até Android, ó Android TV e Game Então, você vai conseguir Instalar YouTube e Netflix nele Porque ele funciona como se fosse uma TV Box também Aqui tem mais informações Vamos abrir Ó, de cara a gente já veio aqui o Game Stick Pessoal, ele fala que é 4K aqui Mas ele não é, tá? Isso aqui, lógico que não é 4K Até pelo preço dele Isso faz só um... Só marketing mesmo Mas é bonitinho E olha que legal Aqui, ó Já vem com o microSD aqui Com jogos Aqui uma entrada microSD Pra você carregar ele, né? E esse buraquinho aqui Que não sei pra que que é Deve você ligar com a caixa de som, será? E aqui, ó O HDMI que você vai conectar lá Show E os dois controles, né? Aqui o cabinho Que você vai ligar ele, né? Ou na força Ou no USB da sua televisão E... Pô, tá bonitinho o controle, hein? Lembra o controle do PlayStation 2 E ele vai se conectar via... É... Wi-Fi, tá? E o controle Ele é a pilha, ok? Pilha palito Então, pessoal Isso aqui eu vou fazer um vídeo completo pra vocês, tá? Mas a marca É uma marca muito boa Então, por isso que eu comprei Confiado E ele tá saindo, pessoal Pelo menos hoje Quando eu tô gravando esse vídeo Ele tá saindo por menos de 200 reais Já com frete grátis E deixa eu ver a quantidade de jogos aqui, pessoal Ele vem 64 GB de jogos, tá? São jogos aqui Deixa eu ver Neo Geo Super Nintendo Arcade Game Boy PlayStation 1 PSP Nintendo 64 Já vem tudo na memória Naquele cartãozinho que eu mostrei Link na descrição Bora pro próximo Penúltimo pacote Eita ferro Tá acabando Ah, esse aqui é legal Pessoal Esse aqui é um óculos inteligente Inteligente não, né? Um óculos... Não chega a ser um óculos inteligente Mas é um óculos que tem uma funçãozinha legal Ele é de uma marca que chama Leco Que é uma marca um pouco mais conhecida aí E ele tem som Bluetooth, tá? Então é um óculos escuro Que já vem com um som Bluetooth Ó, já vem na própria case Que você vai carregar ele Com o paninho pra limpar E aqui o óculos, ó Ó que legal Um óculos normal Óculos de sol E a haste dele Ó que legal Tá até um pouco mais fina Eu já fiz vídeo de alguns desses óculos Mas tá uma haste até mais fina do que as outras E aqui é o buraquinho que você vai carregar O óculos E aqui é o botão Vamos ver Ah, pessoal, ele é da Lenovo, tá? Essa marca é da Lenovo Que é uma marca bem conhecida, né? Ó, já conectou Show Tá aqui, pessoal Tô escutando aqui, ó Não sei se dá pra ouvir aqui no microfone Mas eu tô ouvindo perfeitamente A música Ó, que legal Sem ter que tampar meu ouvido Sem ter que usar nenhum outro aparelho Nada No próprio óculos eu tô ouvindo aqui Imagina você escutando um podcast Sei lá Você vai pra piscina do seu prédio Vai pra piscina do Num lugar Uma chacra Na fazenda Num rio E fica escutando seu podcast aqui, ó Com o ouvido aberto Escutando a natureza E a bateria dele Deixa eu ver quanto tempo dura a bateria E o valor que ele tá custando Pessoal Ele é polarizado Vocês acreditam? Então, muito bom Você pode trocar essas lentes, tá? Elas são substituíveis E o que mais que ele tem? Ele tem um touch aqui do lado Que eu ainda não entendi como é que funciona Mas eu tô aumentando o volume aqui, ó Ele tem um touch aqui Que você vai controlar E cadê a bateria, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui Ele é muito confortável Realmente ele tá bem confortável aqui E a bateria vai durar 4 horas, ok? E aí ele atende ligação Então se alguém te ligar Você não vai precisar de pegar seu celular Ele tem um microfone Então com o próprio óculos Você vai conseguir conversar com a pessoa Claro que não deve ter uma super qualidade De ligação Mas ele vai quebrar o galho, ok? Então 4 horas de bateria Cara, a qualidade de som até boa E pô, legal E ele tá custando cento e pouquinho, tá? Então o link na descrição Pô, show Esse aqui merece um vídeo completo Com certeza E bora pro próximo Último pacote E pessoal Vou pedir um favor pra vocês Deixa pelo menos um comentário Se você gostou desse vídeo E pelo menos um like, pessoal Porque o YouTube hoje em dia Ele só entrega o vídeo Pros inscritos Se tiver comentário Se tiver like Ele não tá quase entregando pra ninguém Mudou muito o YouTube Então toda vez que vocês verem um vídeo meu Se vocês gostarem Deixa o like e um comentário Fala assim É, gostei Faz mais Que me incentiva, tá? A continuar com os vídeos Acabei de furar aqui A bolha Vamos lá Ah, pessoal Não fui taxado nesse aqui Não fui taxado em nenhum desses produtos Ok? E vamos aproveitar, viu? Quando começar a taxação Vai ser em breve, né? Já estão terminando já Aí acabou, tá? Todos os produtos vão ser taxados Por enquanto Ainda continua aí, né? A maioria sem taxa Pessoal Produtos da Exa Exa é uma marca que eu já fiz vários vídeos aqui pra vocês, né? Eles me mandaram aqui Dessa vez O lançamento de headphone deles Que é o E1000 Ok? A gente já consegue ver aqui que ele tem uma grande qualidade de microfone E ele é 7.1, né? E ele tem um USB ali Que você vai conectar Aqui, ó Playstation 5 Playstation 4 Xbox Nintendo Switch Computador Ok? Então ele é um baita de um headset Vamos abrir ele aqui Cara, esse produto da Exa tem Um custo-benefício sensacional Olha aqui os cabos E aqui o headphone Pessoal Lembra dos meus grupos de promoção, né? Se vocês não entraram Entre aí Telegram e WhatsApp Nós postamos todos os dias As melhores ofertas do Brasil e da China Tá? Não paga nada pra entrar Olha como ele é bonito Bacana Aqui atrás tem uns botões E tá aqui, ó Bonitão mesmo Ele tem um LED aqui E aqui o microfone dele, ó E falaram que é muito bom esse microfone É ajustável também Show de bola Vai ter o vídeo completo também Desse headset Mas já pode ir conferindo aí No link na descrição Ah, ele tem uma base Show, hein? Olha essa base RGB A base 7.1 Tá Aqui eu vou ter que estudar ele primeiro Pra ver como é que funciona E como esse aqui é um lançamento Pessoal, vocês vão conferir No link na descrição Pra mais informações, tá? Ainda vou ter que estudar ele Vou ver como é que Todos os detalhes Então essa base aqui Pra você colocar ali do lado Do seu computador, né? A base bem pesada Aqui tem um USB Deve ser pra carregar o headset É isso? Cara, ainda vou ter que ver, viu? É, e vem aqui Não sei nem como é que funciona Isso aqui, pessoal Ah, tá É aqui, ó Aqui Não Pronto, ó Então você vai parafusar aqui E o headset Vai ficar aqui, ó Então você vai deixar ele bonitão Na lateral Ele tem uns LEDs aqui, ó E ele tem até um touch E você deve mudar os LEDs Provavelmente, ó Vai tocando aqui Ele vai mudando aqui os LEDs, tá? Então pra quem gosta Aqui tem umas entradas também Entradas de microfone e tal É, pra quem gosta então De headset gamer De altíssima qualidade Com ótimo preço Já pode ir nesse aqui, né? Se você quiser esperar o vídeo completo Porque esse aqui é o último lançamento Eu já testei alguns Três modelos dele E já eram tops Esse aqui é o mais novo, né? Acredito que é o melhor Já lançado até hoje Então, pessoal Mais uma vez Deixe pelo menos um comentário Um like Fala qual produto você gostou mais E qual que você quer ver Review completo, tá? E valeu, obrigado E tchau